Se você tá procurando um PC Gamer bom e barato, esse vídeo é pra você. Hoje a gente conferiu um PC Gamer custo-benefício que tem feito muito sucesso e é capaz de rodar vários jogos. Com ele eu consegui rodar CS2, Valorant, GTA V e Racket League. Além disso, ele vai ser extremamente rápido para as tarefas do dia a dia, servindo tranquilamente para usar o Excel, o PowerPoint e trabalhar com a edição do Photoshop e CapCut. O bom dele é que você vai poder fazer vários upgrades, podendo colocar uma placa de vídeo poderosa e rodar jogos pesados e atuais como Black Myth, o Kong, Warzone e tantos outros. Então bora combinar aqui a meta de 300 likes nesse vídeo para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo. Vai me ajudar demais e vou saber que posso trazer mais PC Gamer para a gente conferir aqui no canal. Agora sim, vamos lá! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é dia de falarmos de um PC Gamer barato que tem feito muito sucesso. Estou falando desse carinha que a gente encontra sendo vendido na Amazon, que conta com ótimas avaliações e tem feito muito sucesso atualmente. A ideia é seguir a gente conferir o que ele é capaz de rodar e ver se de fato compensa ou não pelo preço. Lembrando que eu vou deixar o link desse PC na descrição desse vídeo para você conferir com mais detalhes depois, tá bom? O ponto principal desse computador, desse PC Gamer, é o seu processador. Temos aqui o Ryzen 5 4600G, processador que conta com 6 núcleos, 12 threads e traz a Vega 7 de vídeo integrado. É esse vídeo integrado do processador que vai ser responsável pela parte gráfica do PC, já que esse PC não conta com placa de vídeo dedicada, trazendo apenas o seu processador, o Ryzen 5 4600G, com o vídeo integrado que o compõe, que é a Vega 7. Mas claro que nada impede você adicionar uma placa de vídeo no futuro e tornar o desempenho desse PC ainda melhor. Então é esse processador que vai ser o coração do nosso PC. O restante das peças vão acompanhar esse Ryzen para fazer com que ele trabalhe em sua melhor forma. Bora conferir aqui mais detalhes desse anúncio. Percebam que temos aqui o Ryzen 5 4600G, que é o nosso processador, né? Traz aí 16 GB de memória RAM DDR4 e um SSD NVMe de 512 GB. Esse trio é o trio fundamental do nosso PC, sendo no seu coração o processador Ryzen 5 4600G. Então temos aí o processador fazendo função de processador e de placa de vídeo. Temos 16 GB de memória RAM para acompanhar o nosso processador. E um SSD para armazenar os arquivos, instalar os jogos, os programas, e fazer uma leitura rápida desses arquivos para poder não ficar no loading eterno, ou ficar aí carregando texturas durante o jogo. Conforme eu disse, eu vou deixar o link desse para você na descrição do vídeo e fixar nos comentários para você conferir. Mas também vou deixar uma lista que eu preparei com peças separadas para você montar o PC Gamer com esse Ryzen, com peças que eu testei e recomendo, tá bom? Isso para caso você queira botar o PC devagar ali, comprando as peças e aproveitando as promoções. Caso contrário, temos essa opção de PC pronto aí na Amazon que vai estar na descrição também. Então bora partir para o que interessa, um teste em jogos. Vou fazer o teste em vários jogos aqui, os mais pedidos por vocês, e depois vou adicionar uma placa de vídeo poderosa para ver o que esse processador é capaz de rodar, combinado com uma boa placa de vídeo. Bora começar! Começando o nosso teste em Valorante, estamos aqui com as estatísticas, para a gente acompanhar, monitorar o desempenho de cada item do PC, tá? O vídeo integrado, o processador ou o processador em si, memória RAM e frames por segundo. Vamos começar jogando aqui em Full HD, com o gráfico no baixo, depois coloca no alto para ver como vai ser o desempenho. Não estou utilizando só o no PC, tá? Então qualquer coisa aí se eu perder feio é porque não estou jogando ou vindo, tá? Só apenas jogando com a tela ligada aqui. Então, desculpa o esparrapado, né galera? Então vamos começar aqui, ó, o desempenho do jogo aí é acima dos 100 frames por segundo. O uso ali da Vega 7 é 81%, 82%, variando dependendo da parte do mapa, agora subiu para 91%, ó. Ah, cara, ainda bem que levei, pelo amor de Deus. O uso de memória RAM acima dos 9 GB, né? 9,5 GB, um pouquinho acima de 9,5 GB. E o uso do processador bem tranquilo, né? Abaixo dos 40%. Desempenho está muito bacana. O jogo rodando aí em Full HD, liso, 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 né? É um jogo que eu sei que muita gente curte, muita gente pede para eu trazer teste aqui nos PCs que a gente monta, que a gente compra. Então está aí o nosso teste em Valorant. Eu acho que agora a gente pode pular. Vamos pular logo para o alto, né? Vamos ligar aqui no alto. Vou deixar aqui o antes-relhado em FXAA e esse aqui 16 vezes, tá? Vamos ver como que ele se comporta assim. Resolução Full HD. Vamos lá. O uso da Vega 7 já subiu, né? Está ali 98%, ó, 99%. Utilizando 100%, quando dá 99, 98% na estatística aqui do programa, já é 100% da capacidade gráfica ali do vídeo integrado ou da placa de vídeo, né? No caso, o nosso é o vídeo integrado do processador. Então percebeu, é um desempenho muito interessante, galera. Rodando facilmente acima dos 60 frames por segundo, bem mais que 60 frames, né? Está rodando aí, a gente percebe acima dos 90, acima dos 100 frames em maior parte do tempo. Ó, aqui 96, 90, voltou para 104. E dissepeu muito, muito bacana. O uso da memória RAM ali bateu os 10 GB, está vendo? Batemos os 10 GB de consumo de memória RAM. O jogo rodando no liso, liso. Valorante, claro, a gente sabe que não é um jogo pesado, né? Mas também não é um jogo que qualquer PC antigo vai rodar. É um jogo aí muito bacana para rodar no PC gamer de entrada, como é o caso desse PC gamer aqui com o Ryzen 5 4600G. Bora partir para o próximo jogo, bora partir para o próximo teste. Partindo para GTA V, vamos começar o nosso teste aqui em Full HD com gráfico no normal, tá bom? Vou estar jogando aqui com o controle sem fio, já que GTA também é compatível com o controle. Em gráficos, vamos estar aqui com a resolução em Full HD, tá bom? Os efeitos aí desligados, tá? E a qualidade gráfica tudo do normal, tá bom? Então é o gráfico mais básico aí que a gente consegue no GTA V, tá certo? Então vamos começar aqui, ó. Vamos pegar esse carrinho aqui, já deixei ele preparado para a gente. Perceba que nesse começo temos o jogo aí na faixa dos 60 frames por segundo. Vamos ver, andando aqui pela cidade, qual a média que ele vai se manter, né? Vamos pegar a velocidade aqui. Perceba que a VH7 tá utilizando aí basicamente todo o seu potencial, tá em 97% de uso. Enquanto que o uso do processador tá ali na faixa dos 40%, um pouquinho menos, né? 38, 40, variando nessa faixa. Perceba que o jogo tá se mantendo na faixa dos 60 frames. O desempenho tá muito bacana, tá muito legal. Eu acho que não vou pegar o caminho por aqui não. Peraí, 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 peraí. Aqui é só uma rodovia, né? Sem nada. Vamos para a cidade ali, que a gente segue fazer uma baguncinha melhor, né? Então olha só, o jogo aí é 54 frames, 60 frames por segundo, variando nessa média. A gente vai parar já já aqui para fazer uma bagunça, ó. Deixa eu descer aqui do carro, para eles começarem a disparar aqui aleatoriamente. Então, ó, o jogo em primeira pessoa, 60 frames. Vamos mudar para a primeira pessoa agora, ó. 57, 58. Calma, 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 não atropela não, que isso? Que isso, cara? Tá doido? Primeira pessoa de novo. Perceba aí que o consumo de memória RAM tá um pouco acima dos 10 GB, né? Praticamente 11 GB. O pessoal tá nervoso aqui agora, ó. Tá fugindo de mim? Calma, você fugiu não? Calma. Desempenho tá se mantendo bem bacana, né, galera? Bem legal o desempenho aqui. Ó, os policiais começaram a chegar. Agora vai começar a festa. Esse jogo é 58, 60, 63 frames. O jogo tá rodando bem lisinho, galera. E GTA V, que é um jogo de aventura, né? Para pra pensar, na época que lançou pro 360 e pro Playstation 3, o jogo rodava 30 frames por segundo, né? Então, rodar 50 frames tá super jogável, tá super tranquilo. Calma, calma. Ah, não, cara. Durou um pouco tempo, hein? Vamos dar respawn aqui e jogar mais um pouco. Pra ver como que ele vai sair. Mas deu pra ver que o desempenho tá muito bacana, né? Só com o Ryzen 5 4100G. Só com seu vídeo dedicado, a Vega 7, né? Sem ter uma placa de vídeo dedicada exclusivamente pra isso, né? É o processador fazendo os dois trabalhos. Então, vamos lá. Vamos continuar a bagunça. Rapaz, quase que a gente dançou ali, hein? Cadê? De rifle. Será que dá? Será que dá? Tá fugindo, mano? Ah, mano. Não deu. A moça correndo ali. Meu Deus do céu. Que loucura, cara. O NPC atropelou o outro. Que doideira, mano. Alançou. Ó, a polícia já tá chegando já. Vamos preparar aqui. O desempenho é muito bacana. O consumo de memória RAM acima aí dos 11 GB, né? Agora tá 11,5 GB praticamente. O uso do Vega 7 aqui, ó. Isso aqui é basicamente 100%, né? Então, muito tranquilo, ó. Ryzen 5 4.800G. Super aprovado pra rodar GTA V. Isso porque tá em Full HD, né, galera? Dá pra descer aí pros 900p. E melhorar o gráfico ainda mais em 900p. E o desempenho vai continuar super legal, cara. Vai continuar muito bom. Ó a bagunça aí, hein, galera. Ó a bagunça aí, hein. Instruir os vidros aqui. GTA V, então, tá aprovado no nosso PSG barato com o Ryzen 5 4.600G. Partindo agora para a CS2. Tô aqui testando o jogo em Full HD com o gráfico no baixo, tá bom? Pra gente ter uma ideia como que ele vai performar assim. Gráfico no baixo. E ia depender, daqui a pouquinho a gente muda a resolução ou muda o gráfico pra ver como que vai ser o desempenho. Um patinho ali já dançou. Tem um cara aí. Opa, agora o patinho fui eu. Então aí, tamo com o jogo rodando aí na faixa dos 60, 70 frames, ó. Nessa parte do mapa, né? Tô aqui no modo mata-mata online, tá bom? Ó, o cara tá me atirando ali, véi. Eita. Complicado isso aqui em gravar, testar, ver o desempenho. E jogar bem fica complicado, fica complicado. Então, aqui, ó, o jogo deu uma quedinha pra 57 frames, vocês perceberam? Essa parte do mapa em si pesou um pouco mais. Ó, rapaz, tirando de 12 de longe, consegui uma assistência ali. Rapaz. Vem, 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 vem. Ah, mas não deu. Então ali, eu, as partes do mapa caem um pouquinho em si. Eita, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E algumas partes do mapa caem pra baixo dos 60 frames por segundo, tá bom? A gente vai alterar aqui alguma configuração pra ver se a gente consegue ganhar mais performance durante a gameplay. Você vê que o consumo de memória RAM tá acima dos 11 GB, né? O processador em si fica abaixo dos 40% de uso. E a nossa Vega 7, que é o vídeo integrado do processador, tá beirando os 100% da capacidade, cara. 95, ó. Tá lá em 90 e poucos por cento. Às vezes tem uma folga, né? Mas tem momentos que exige bastante da do vídeo integrado eita, eita, eita. Do processador. Tava tentando me concentrar aqui. Então vamos ver o seguinte, ó. Vamos ver o seguinte. Vamos subir o gráfico. Depois, se o desempenho ficar ruim, a gente... Vamos deixar no médio aqui. Se o desempenho ficar ruim em Full HD, a gente desce pra 900p pra ver se a gente tem mais performance, tá bom? Então, por enquanto, agora, testando no médio em Full HD. Vamos lá. Ó, no médio em Full HD não tá tão legal não, cara. 45, 47 frames pra jogar CS2 não é legal, tá? Não é legal. Ó, mesmo assim, deu pra ganhar uma kill aqui, hein? Ah, não deu agora. Então, em Full HD no médio não tá legal. Não tá legal. Tá jogando, tá rodando o jogo, né? Mas nada que seja tão satisfatório assim pra um jogo como CS2, tá? 40, 50 frames não fica tão legal, não. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos deixar no médio. Como a gente já testou em Full HD no baixo, vamos testar em 900p. em 900p no baixo também. Porque eu lembro que muita gente me pediu pra testar em configurações ainda menores, né? Pra buscar mais performance, né? No CS. Então, vamos deixar assim, em 900p um gráfico no baixo. Vamos lá. Já começamos perdendo aqui, né? Beleza, ó. Então, aí. 68 frames, 70 frames. Opa. Essa parte aqui que pesou um pouco caiu pra 50 e pouco, né? No primeiro teste. Cara, ainda teve uma quedinha pra 58 frames por segundo ali, né? Ó, aqui que deu uma queda pra 58 frames da outra vez. Cara, não deixa eu testar, mano. Não deixa eu testar o jogo. Bota a carinha, bota. E galera, testei aqui o CS2 em várias configurações, né? No Ryzen 5 4600G. Minha conclusão é o seguinte. É um PC bacana pra se divertir no CS2. Não vai ter um desempenho super competitivo. Pra quem busca 100 frames por segundo, 144 frames, não é o ideal. Mas agora, quem quer comprar um PC barato pra se divertir, dá pra pegar esse PC, jogar num gráfico mais simples e ter um bom desempenho sim. Depois você pode sonar uma placa de vídeo no futuro, uma RX 580, uma RX 5500T ou até uma outra melhor, tá? Eu vou testar aqui uma placa bem bacana com esse PC em jogos mais pesados pra gente ver ainda nesse vídeo. E é isso, ó. Quer um PC barato pra se divertir no CS2? Pode comprar esse que vai servir sim. Quer um PC competitivo? Vai ter que comprar uma placa de vídeo pra esse PC ou já comprar um PC melhor ainda pra ter o desempenho gráfico melhor e de frames por segundo melhor também no CS2, tá bom? Agora chegamos na segunda parte desse vídeo que é testar o Ryzen 5 4600G com uma placa de vídeo dedicada. Então eu tô aqui com o CPU-Z aberto, ó. Estamos aqui com o Ryzen 5 4600G. Deixa eu trocar aqui de janela pra vocês verem, ó. Estamos aí com 16 GB de memória RAM e de placa de vídeo coloquei uma RTX 3060, tá? De 12 GB pra gente testar essa configuração e ver o desempenho que o nosso processador vai conseguir entregar com uma placa de vídeo instalada junto com ele pra ver aí caso você queira comprar esse PC quais upgrades você vai conseguir fazer e qual desempenho você vai conseguir extrair desse processador, tá bom? Bora começar aqui os nossos testes. E o nosso primeiro teste nessa configuração vai ser Black Myth. Vamos aqui no menu configurações. Olha só, vou deixar a resolução em Full HD, tá? Em Full HD com gráfico no médio, tá bom? DLS ativado em 65% da escala de resolução. Tô aqui deixando com o meu controle sem fio, tá bom? O link vai estar na descrição também controle bem custo-benefício que eu peguei no AliExpress vai estar aí na descrição pra vocês conferirem. Pois bem, temos ali, ó no canto esquerdo superior RTX 3060 temos aqui o nosso Ryzen 5 4600G uso de memória RAM e frames por segundo. Percebam que tá ali travado em 60 frames, tá? A gente vai ver o uso da placa de vídeo aqui no desenrolar do jogo. Vamos lá. Aqui tem uns cairinhos bem chatos ali, ó. Aqui não é uma área muito boa pra testar senão a gente vai morrer muito rápido. Deixa eu ver se eu acho outro inimigo por aqui ao longo do mapa. Opa, os caras tão atirando ainda, véi. Então percebam aí que o uso da placa de vídeo tá beirando ali os 100%, né? Fica ali na faixa dos 90%. Agora que tá num momento com menos ação tava nos 85%. Vamos descansar aqui pra recuperar a saúde, ó. Pronto. Vamos fazer uma baguncinha ali pra ver o desempenho do jogo. Perceba que tá beirando os 60 frames, né, galera? Tá beirando os 60 frames, ó. Vamos aqui desviar dessas flechas. ó, uso em 91. Vou congelar esse carinha aqui. Show de bola. Nossa, véi. Nossa, dancei, dancei, galera. Então o tempo sem jogar já tava desacostumado já. Percebam que o desempenho tá muito bacana, né? Esse é o capítulo 2 do jogo, que era essa fase aí no deserto, né? O uso de memória RAM, algo muito importante, ó. 14 GB e meio praticamente, tá? Então, memória RAM é importante pro acessador e pra placa de vídeo fazer o trabalho deles à vontade, né? Então tem que ter a memória RAM acompanhando ali pra dar essa folga pros outros itens trabalharem, né? Então vamos aqui pra outra parte do mapa, ó. Deixa eu ver se tem algum inimigo por aqui. Perceba aí, 85% da placa de vídeo, 87, com os 60 frames ali rodando o jogo, 59, né, nessa faixa, beirando os 60 frames. Os caras vão me tirar daqui, velho. Que isso, velho. Eu parei de jogar aqui e depois eu não joguei mais. Tem que ver depois como que eu passo daqueles carinhas ali no telhado. Vamos pra cá? Ver se tem algum inimigo por aqui. Ó, isso aqui, se não me engano, é um inimigo, ó. Vamos ver. É... Isso mesmo. Opa, calma, calma, jovem. Vamos congelar ele aqui. O jogo rodando aí, ó, 58, 60 frames nessa faixa, né, bem tranquilo. O uso do processador tá em 42%, a nossa placa de vídeo ali em 94, 92%. Vamos dar um especial aqui. Show de bola. O desempenho do jogo em combate, tranquilo, né, galera? Beirando os 60 frames aí, tranquilo. Perceba, então, que o nosso Ryzen 5 4600G, ele vai ter um excelente desempenho combando ele com uma boa placa de vídeo, tá? Combando ele com uma boa placa de vídeo. Depois eu vou trazer testes aqui do 5600G e o 5600G GT no mesmo jogo com a mesma placa de vídeo pra gente ver o desempenho que vai ter. Cara, agora é que eu avistei um inimigo ali, ó. Aquilo é um boy, será? Ah, um inimigo comum, né? Vamos transformar aqui. Ó, o desempenho do jogo é 59%, 53%. Olha que negócio ficou louco aqui agora, hein, galera? Negócio ficou louco aqui, hein? Ah, bem tranquilo. Matar o caim ali com a gente, com a transformação, né? Mas também não era boy, era só um inimigo mesmo, então tá tranquilo. Show de bola. Então, nosso primeiro teste aí em Black Myth. Eu achei o desempenho bem interessante. Tá aprovado, tá? Na minha opinião, tá bem aprovado. Pra quem comprar um PC com esse Ryzen e quiser fazer upgrades de placa de vídeo, vai ter um desempenho muito bacana. Vai ter um desempenho muito bacana. Vai ter uma folga no PC aí, um tempo de vida muito legal. Bora partir pro próximo jogo. O segundo jogo que a gente vai testar aqui é Days Gone. Olha só, vou estar com o jogo configurado em Full HD. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Exibir. Em Full HD, sem a sincronização vertical ativada, tá? Então vai estar com a Tart Frames limitada aí, o que ele conseguir entregar vai estar aparecendo pra gente. E gráfico, galera, tá no muito alto, tá? Deixei aqui, ó, pré-definição em muito alto, mas que isso não tem, o muito alto é o máximo. Então vamos deixar aqui no muito alto, beleza? Escala de renderização 100%, então é o Full HD verdadeiro, original. Bora começar aqui, ó. Perceba que andando pelo mapa, tamo aí com o jogo rodando acima dos 90 frames por segundo, nesse comecinho, né? Agora caiu um pouco, claro. Chegando perto ali dos inimigos. Tamo aí com o uso da placa de vídeo variando 95%, tá vendo? 96%. Vai variar, vamos acompanhar aí como vai ser o desempenho na trocação de tiro, ali com os inimigos mais próximos da gente, né? E uso meu Warhammer aqui em 11,5 GB, tá bom? Bora começar, bora começar a brincadeira. Eu tô com pouca munição aqui. Deixa eu ver aqui o que a gente consegue fazer. Nessa parte aí, 92 frames, 94. Aqui vai ter um inimigo perto, deixa eu ver. Por aqui tem um inimigo... Aí, apareceu. Vamos pegar 12, cadê? Vem, malandro, vem, malandro. Vem, malandrinho. Toma, filho. Um já serviu? Um já serviu? Já. Agora a gente fez barulho, né? Vai chegar mais gente. Cara, o gráfico assim, tá no máximo, galera, em Full HD. E olha que desempenho excelente, cara. Que desempenho excelente. 96, 95 frames. Nosso Ryzen aí, com 42% de uso, variando aí agora pra 53. Nessa faixa, entre 40 e 50%. Então, perceba que colocando uma placa de vídeo, o garotinho ali consegue fazer uma brincadeira, hein, galera? Consegue fazer uma brincadeira. Vem, 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 vem. Vem pra cima, vem. Só uma. Só uma. Cadê o restante da galera? Deixa eu ver se... Seria bom... Um acerto de longe assim seria bom, hein? Toma, filho. Esse jogo é muito divertido, hein, galera. Esse jogo é muito divertido. Caraca, a munição acabou, velho. A munição acabou. Temos mais um inimigo aqui. Percebam que o desempenho tá muito legal, né, galera? Então, assim, minha opinião, minha conclusão aí. Dá pra comprar um PC desses ou montar com as peças separadas, conforme eu disse. Eu vou deixar na descrição uma lista que eu preparei montando esse PC com esse Ryzen com as peças separadas de... com uma boa fonte, com um gabinete bacana aí que eu já testei as peças, tá? com um bom SSD. Fica a seu critério comprar esse pronto já, que tem feito sucesso também, ou montar um PC do zero com essa configuração, tá bom? Então, deixa eu acabar... Caraca, velho. Vou dançar aqui, vou dançar aqui, hein. Vai na faquinha, vai na faquinha. 110 frames, 100 frames por segundo, cara. Que desempenho excelente. Então é isso, galera. Espero que tenham curtido. Desempenho muito bacana, tá? Tá aprovado o nosso PC Game com o Ryzen 5 4600G. Tanto na versão comum, né, só com o Ryzen, quanto na versão com o upgrade de placa de vídeo dedicada. vai ter um desempenho muito bacana conseguir rodar os jogos atuais, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que tenham curtido. Um forte abraço, um beijo queijo e valeu, time!